5 jogos estilo Tamagot para Android, iOS e Windows Phone O primeiro deles é My Own Nome. Disponível para Android e iOS, o game dá a oportunidade de alimentar, dar banho e brincar com o protagonista de Cut the Rope. Cada atividade completada ao lado do pet rende uma quantia em dinheiro, que pode ser usado para comprar uma infinidade de itens, brinquedos e customizações. Outro game bastante popular com esse tema é Poe, que também tem versões para os sistemas da Google e da Apple. Aqui você entra em contato com uma simpática criatura alienígena que requer alguns cuidados especiais para evoluir. Para tomar conta do bichinho é só arrastar comida para a boca dele, esfregar sabonete nele na hora do banho ou participar de uma série de minigames para deixar Poe ainda mais carinhoso. Trazendo uma experiência mais próxima da original para Android, iOS e Windows Phone, Wild Agot é uma verdadeira viagem ao passado. Em vez do visual colorido dos outros itens na lista, o jogo aposta em gráficos simples, que simulam os antigos LCDs monocromáticos do Tamagot. O aspecto old school também se estende aos controles, que permitem limpar, brincar e dar carinho ao bichinho virtual, que pode ser um lobo, gorila ou panda. Também disponível para as três principais plataformas mobile, MyBoo é o pet virtual criado pelo Teps, um estúdio 100% brasileiro. A jogatina segue a fórmula clássica do gênero, pedindo que o jogador fique atento para realizar todas as vontades de seu companheiro, tomando cuidado para dar a dose certa de alimentos e até mandando o personagem tirar uma soneca quando estiver muito cansado. Por último temos o colorido My Chicken, que oferece aos usuários de aparelhos Android e iOS a chance de acompanhar a rotina de um pintinho virtual. O filhote amarelinho e cheio de penas não para um segundo, o que quer dizer que você vai ter bastante trabalho para mantê-lo limpinho, feliz, saudável e descansado. É possível acompanhar o humor do bichinho por meio de indicadores e coletar recursos para deixar o ambiente mais aconchegante para ele. Divirta-se com as nossas dicas e até nosso próximo vídeo!